Ontem nós tivemos aqui um vídeo sobre o que esperado, o Summer Game Fest, o grande evento de off-kindle que vai falar da indústria inteira. Mas agora chegou a hora do evento que eu tenho o maior hype pra esse meio do Anadepticos. O que pode acontecer no Xbox Game Showcase? É verdade, acho que o hype de todo mundo está nesse evento, porque, enfim, além de não ter, pelo menos até o presente momento, Outras First Parties, eventos próprios de Outras First Parties, o Xbox tem muita coisa pra mostrar, então já traz aí um grande hype. Mas antes da gente falar sobre isso, você está no Como Infinito. E antes que vocês comecem com... Ai, meu Deus, eles são cachistas, eles são sonistas, o Ariel tá de azul, ele é sonista, é por isso que vocês não devem... A gente gosta de todas as plataformas, estamos loucos pra jogar os games. É, o Capitão América é azul também. Nintendo aí, vermelho. Estamos loucos pra jogar. Microsoft fica na América. Não, mas ninguém vai olhar pra isso, só vai olhar pras cores. E aí, a gente sempre tá esperando por novidades do Xbox, da Microsoft no geral, porque mesmo sem ter hoje o console, porque os caras hoje têm um ecossistema que abrange tudo, por mais que existam decisões, escolhas e coisas que a gente pode questionar, no fim das contas, a oferta de você poder jogar em vários aparelhos, ela nos agrada. Então, hoje nós aguardamos sempre qualquer jogo que venha do Xbox Game Studios, porque hoje é a maior publisher que tem no mundo dos games. Então, as oportunidades que eles têm de fazer, mais uma vez, o showcase deles ser memorável, é absurdo. E no ano passado foi incrível, né, Lili? Apesar de eu não ter podido acompanhar ao vivo, eu tava voltando pra cá, né? Então, eu vi depois, pra mim foi muito bom. Foi um show muito bem feito, com grandes updates e grandes anúncios. Então, a gente espera, eu pelo menos dessa vez, espero mais updates do que anúncios, porque praticamente a gente já sabe quase o que todas as empresas estão fazendo. A gente vai passar uma por uma, mas a gente vai trocar essa ideia mais profundamente. Bom, pra começar já... Vamos falar um pouquinho de alguns rumores? Tá, pode puxar. Tem um rumor, que eu vi agora até num vídeo de um gringo, que eu acabei perdendo, de onde foi que eu vi? É, de que todo mundo tá falando sobre um novo Xbox, né? Uma nova... um novo videogame, né? Um novo aparelho. E, aparentemente, o que vai rolar é um Xbox Series X branco, sem disco. Então, a única novidade seria essa, não deve ser nada... Por exemplo, tinha mostrado aquele redondo, né? Meio cilíndrico. Não tem um tempo, né? Que era uma imagem que surgiu lá na FTC. Mas, aparentemente, o que viram por aí é um Xbox branco, apenas sem disco, né? Então, isso deve baratear o videogame na sua versão mais forte, né? O que também é bacana. Vamos ver se chega aqui no Brasil. Fora isso, rumores de jogos, eu não vi nenhum. A Microsoft tá conseguindo segurar bastante. Existe? Quais? Vai trazer aos poucos? Vou trazer, vou trazer. Um a gente falou essa semana aí, que foi o Doom. Mas a gente vai... Mas a gente vai passar um por um, pra gente poder, né? Cada um dos estúdios, pra gente trocar essa ideia. Bom, primeiro de todos, aqui, já entrando no Xbox Game Studios, 3-4-3, Ariel. O Halo Infinity foi lançado em 2021. Então, já faz aí três anos de lançamento de Halo Infinity. Se você for contar que o jogo lançou em dezembro, mas vamos botar três anos pra fechar a conta, né? Já devem estar trabalhando, provavelmente, né? Já de vez em quando surgiram alguns job listings, algumas coisas que a 3-4-3 tá fazendo. Eu não sei se vão anunciar alguma coisa. Eu acho que não. Mas devem estar trabalhando o novo Halo. Seria interessante o anúncio. Acho que não vem nada agora. Depois do Halo Infinity não ter batido ali o que todo mundo tava esperando em termos de qualidade, acho que muita coisa voltou pra prancheta. Mas, o posterior ao lançamento do Halo Infinity, com coisas dentro do próprio jogo, como um jogo vivo, ele vem fazendo um certo sucesso. Então, eu acho que eles vão continuar fazendo isso por mais um tempo. Acho que pelo menos um ou dois anos. É, teve ali algumas danças das cadeiras também, há um tempinho atrás. Mas, enfim... Alguns saíram meio que com o problema que foi causado com o Infinity, mas outros saíram por oportunidades. O próprio cara que é o líder, que eu esqueci o nome dele agora, que é líder do time que tá na Netflix com o Rafa Grassetti, ele saiu da 3-4-3. Sim, sim. Bom, World's Edge, que foi a empresa que foi construída para desenvolver os Age of Empires. E... E aí? Acho que... Sempre tem alguma coisinha de Age of Empires, nem que seja um marketing pra mostrar, ó, existimos, temos... Tem o remake do Mythologies, né? Eu não sei se são eles que estão fazendo. Acho que o remake do Mythologies pode aparecer. Mas tá confirmado ou era rumor? Eu acho que era a confirmação, cara. Vamos até dar uma olhada já. Como vimos aqui, é a World's Edge mesmo, que tá trabalhando, junto com outros estúdios que estão apoiando eles na criação do Age of Mythologies Retoad. E esse jogo eu joguei na época, eu não tenho hypezão mais, que eu não sou mais desse estilo de jogo. Mas talvez esse eu jogaria, sabe? Interessante. Bom, o próximo, que também há rumores, é a The Coalition com o Gears 6, né? É um dos jogos aí que dizem que será apresentado no showcase, e que se for, é coisa gigante. Aí é aquele anúncio pra explodir cabeças, é aquele anúncio pra empolgar geral. É, eu acho que aí tá uma das grandes coisas do evento, assim. A The Coalition tá há bastante tempo parada, né? Sem falar muito. E eu acho que quando um estúdio desse tamanho, ele tá meio calado. Mas mostra umas coisas como aquele teste que eles fizeram no gráfico, né? Que ia sair um outro jogo e parece que esse jogo foi cancelado. É porque os caras tão trabalhando forte, meu. Então, eu acho que esse vai ser um dos grandes anúncios do ano, inclusive. É, eu espero muito que esse anúncio venha e aí, cara, vai ser animal. E lembrando que a Microsoft tá trabalhando ultimamente, né? Ou todo mundo, em anúncios de coisas que saem em breve. Então, eu espero que esse jogo venha logo. É, se eles anunciarem, pô, o último Gears foi antes do Halo Infinity, né? Foi, foi na... Antes da pandemia, se não me engano. Foi na geração passada, né? Ele recebeu o update, inclusive. Bom, bora lá. Ah, então, agora Compulsion Games, que tá com o South of Midnight. Eu espero muito ver gameplay desse jogo. Eu também. Até agora a gente viu aquela ceninha lá em CG e tal, muito bonitinha, extremamente de bom gosto, né? A estética do jogo. E quero ver gameplay, porque, cara, né? Tá na hora. É, o South of Midnight, ele é um jogo que, na minha cabeça, ele parece ser um... um... uma pérola, tá ligado? Um jogo que encaixa dentro dessa estrutura que a Microsoft sempre dizia que ia fazer pros seus estúdios. Inclusive, eu tava dando uma enrolada aqui pra poder pôr um pouco do jogo pra vocês aqui, ó. Esse jogo que eu lembro que tá falando. Que eu sinto que esse jogo ele é diferente. E é isso que a gente espera quando um estúdio é comprado. Quando ele é adquirido. Ele é adquirido pra ele poder ter liberdade e pra poder se arriscar. Porque a empresa que comprou, ele tem bala pra aguentar caso não dê certo. E esse parece ser um caso. Sim. Bom, o próximo é a Double Fine, né? Que todo mundo conhece. A Double Fine classe, caça. Se eu não me engano, eu não sei se foi rumor ou se alguém, tipo, era um desejo do Psychonauts 3. Mas... não acho impossível. Acho que nesse... talvez não seja o momento. Mas gostaria muito de ver aí alguma coisa da Double Fine. Pô, Psychonauts é incrível. O 2 é maravilhoso. Mas eu não acredito no 3 tão rápido. Acho que a Double Fine iria... Já estava com alguns jogos de desenvolvimento e deve se anunciar alguma coisa aí. E alguma coisa menor. É o estilo deles. Espero que dê certo, assim. Que venha alguma coisa diferente. Também um estúdio de jogos diferentes. Rapaz, temos uma intrusa aqui. Minha gatinha apareceu aqui na frente. Vai falando. É a Frost? É. O próximo... Não é a Frost. É a The Initiative que está desenvolvendo o Perfect Dark. É um... Será? Então, cara. Assim, não temos tantas informações do estado do Perfect Dark no momento. Tinha aquele rolê com a Crystal Dynamics. Não sabemos direito em que pé está. Seria muito interessante vermos gameplay ou algum status. Eu acho importante os caras trazerem alguma informação de em que pé está o Perfect Dark. É claro que muitos desses jogos provavelmente não vão ganhar data. Não vão ter muita coisa falando sobre. Mas saber que eles continuam em desenvolvimento já é algo importante. Não há nenhuma notícia de cancelamento nem nada. Mas o que a gente ouviu falar foi de dificuldades no desenvolvimento. É. Houve o rumor das dificuldades e depois veio o Special Nick e falou que as coisas haviam mudado. acho que o Gruby também falou que os reports de que eles tinham problemas ele era antigo e que essas coisas haviam mudado. Mas diante de todo o problema que estava passando lá na Embracer que é a dona da Crystal Dynamics que é a empresa que está ajudando a iniciativa a fazer eu sinto que as coisas não estão muito fáceis não cara mas seria muito bom seria uma grande um grande ganho para o Xbox se esse jogo desenrolasse tá ligado? É uma franquia incrível amada né então tela quente é bom. O próximo é a Inxile com o Clockwork Revolution que foi um dos grandes anúncios da Microsoft anúncios World Premiers né na Xbox Showcase passado e cara bem interessante a ideia o visual também muito legal mostrando ali uma coisa meio steampunk assim eu acho que ele tem uma ideia promissora e gostaria muito de ver mais dele né mais do projeto em si e tal lembrando que assim pode falar A Inxile é uma empresa conhecida por jogos no estilo dos Fallout antigos né o Wasteland e tudo mas esse jogo parece ser o upgrade da própria empresa mais um caso onde eu sinto que a empresa ao ser adquirida ela dá um voo mas o jogo pelo visto já existe na cabeça dos caras há bastante tempo sinto que ele me dá uma vibe de Balshock também na mesma vibe que outro jogo que eu falei recente e eu acho que tem muita inspiração aqui eu ainda fico um pouco confuso como o jogo será mas eu quero muito saber mais dele também tem um hype enorme nesse jogo você tá lembrando aquele jogo Judas né que Judas não eu acho que o Judas com certeza é que o Judas ele nasceu pra ser meio que um sucessor espiritual vem do mesmo do mesmo criador né o Ken Levine mas eu acho que minha memória me levou pro jogo que já foi lançado aquele que tem as robôs as robôs sexos gêmeas lá esqueci o nome do jogo o que você jogou e analisou o ah sei a empresa russa lá é eu esqueci o nome do jogo sim e eu comecei a jogar e eu achei bem mais ou menos aquilo foi uma decepção absurda talvez um dia eu volte mas ela é gostosinha talvez um volte o próximo é a Mojang que tá desenvolvendo não sei quantos milhões aí de versões de Minecraft trabalhando em cima trabalhando em várias outras coisas estão certos certos dá dinheiro pra caramba uma máquina de dinheiro é hoje o criador não tá nem lá mais mas os caras tão fazendo o que tem que ser feito é sim a Ninja Theory que com o recente lançamento do Hellblade deve estar lá de alguma forma porque até mesmo no Summer Game Fest eles mostraram um trailer o qual continha Hellblade no trailer de apresentação então eles vão falar sobre o jogo é um jogo que eu gostei demais e eu entendo todo mundo que não gostou tá tudo certo não precisam descabelar mas é um jogo de sensações inacreditável porém Ariel a Ninja Theory também tá desenvolvendo um outro jogo né então de repente eles podiam é o Project Mara eles podiam falar um pouco mais eu acho que não vai ter nada de Project Mara aí não acho também muito cedo vai ter só Hellblade mesmo não acho nem porque ter Hellblade o Hellblade já foi lançado vai ter por quê? vai ter aquela parte não vai ter pra marketing né os caras vão falar do jogo que é produto deles os principais produtos do ano mas talvez assim bem rápido né um evento desse é pra falar de coisa nova né mas assim vamos comemorar o que foi lançado bom acho da hora também mas uma parte rápida e no começo do evento faz parte faz parte bom a próxima é a Obsidian que na minha visão é uma das empresas mais estratégicas da Microsoft hoje que desenvolve coisas rápido desenvolve coisas de qualidade apesar de eu não estar tão hypado para o último game deles que é Avalid esqueci o nome do jogo também eu sei muito bem como é que é isso o Avalid eu tô com ele aqui Avalid tá testando a minha memória o Avalid o Avalid eu tenho eu tenho ainda um hype legal pra ele apesar de eu não ter uma experiência muito grande com a Obsidian em si o tempo que eu joguei do Outer Worlds que é um jogo muito louco cara muito louco mas não foi o que analisei na época então eu peguei ele joguei umas 5 horas falei caramba mano isso aqui é muito gold aí eu falei pô vou pegar pra jogar em breve e aí acabou que não deu tempo né quando você faz isso você não tá interessado no que eu tô falando filho da mãe ok você jogou o Grounded também o Grounded eu joguei bastante eu joguei bastante o acesso antecipado dele não cheguei a jogar o jogo em si porque quando eu tenho acesso antecipado assim se eu jogo demais o jogo eu perco o interesse por isso que eu não joguei muito no Rest for the Wicked agora eu joguei um tempo e só a Obsidian me surpreendeu demais com o Pantment que eu não esperava nada cara eu instalei o Pantment ontem quero jogar inclusive eu achei que eu ia odiar o jogo mas ele é legal ele tem uma história muito legal então vale a pena dar uma olhada nele então eu olho pro Obsidian como um estúdio que sabe contar histórias e o Outer Worlds nessas 5 horas que eu joguei ele tinha tantas opções dentro dessa história tipo tantas camadas eu lembro de uma missão logo no começo você chega na cidade e dizem que tem um dentista é uma cidade abandonada é um dentista ou um médico e aí você tinha umas escolhas tão legais velho que eu falei mano eu preciso ter vários saves eu preciso ver tudo que tá acontecendo aqui e é isso que eu espero do Avaled tá ligado eu acho que o Avaled vai ser o grande jogo da Obsidian nessa apresentação mas acho que teremos alguma algum glimpse alguma brinx de Outer Worlds 2 ah com certeza anunciado e que só teve o logo você lembra que eles apresentaram Outer Worlds 2 sei lá pra perder de vista o lançamento mas eu gosto muito dessa empresa apesar de não estar super hypado pra Avaled eu acho que pode ser um jogo interessante pela história como você bem falou o gameplay não me chamou tanta atenção lembrando que o estúdio eles dividem bem o que eles estão fazendo e o Outer Worlds 2 é bem possível de aparecer no evento mesmo com o Avaled Agora a Playground Games que é uma empresa que desenvolveu Forza Horizon mas atualmente está desenvolvendo um RPG chamado Fable que eu acho que veremos mais coisas teremos um RPG massa eu acho que vai ter alguma coisa bem interessante que vale muito a pena eu acho também inclusive de todas as empresas que a gente falou aqui a gente né talvez apareça e tal parece que todas tem espaço pra aparecer é um evento de pelo menos duas horas fora a parte do COID mas eu acho que aqui está um dos maiores tempos do evento agora se não vier agora eu não sei como segurar a ansiedade da galera pra pensar que por exemplo não está rolando um problema pra pensar que não está acontecendo alguma coisa errada porque o Fable está bastante tempo de desenvolvimento pelo que a gente está sabendo acho que a gente soube da existência dele em 2020 se eu não me engano se eu não me engano foi um teaser bem legal mas ele ano passado teve um trailerzinho com que a gente está vendo agora em game em game era em game se eu não me engano não me lembro mas pode ser que sim em alguns momentos do vídeo eu acho que era eu acho que esse é um dos jogos de maior importância para a Microsoft novamente resgatando uma franquia e tudo mais mas é um dos principais estúdios saindo do seu da sua casinha então a Playground tem uma oportunidade absurda aqui de mostrar trabalho e a Microsoft eu acho que precisa dar todo o suporte para esse estúdio aí cara então tem que aparecer junto com a Coalition eu acho que o evento é deles fora da Activision é Obsidian é bom mas mesmo assim eu acho que a Coalition e a e a Playground estão terão mais tempo mais destaque a Hair que provavelmente sempre que tem algum showcase eles mostram Sea of Thieves sempre mostram não tem como não mostrar mas será eu não acredito mas quero saber de você se teremos alguma novidade de Everwild eu queria acreditar que teríamos mas eu não consigo mais eu acho que o Everwild ele deve ter rolado alguma coisa se aparecer Everwild is dead acho que não morto mas deve ter voltado para a prancheta muito assim tá ligado e não deve ter sido uma vez só não eu sinto que que vai demorar se esse jogo realmente não morrer infelizmente assim gosto muito da Hair mas alguma coisa parece que não está certa é a primeira apresentação de Everwild eu achei muito interessante sim mas depois mudou tudo é lembrando que pode ser qualquer coisa agora lembrando que a nossa expectativa ela é muito alinhada com aquilo que é mostrado e o Everwild não aparece há bastante tempo né então como é que você vai ter uma expectativa né por causa do que foi mostrado hoje minha expectativa é zero também e o a Turn 10 com o novo Forza novo Forza eu acho que não mas conteúdo para o Motorsport sim inclusive acho que estão fazendo um trabalho muito legal tá vindo sempre novas pistas melhorias dentro do jogo melhorias de gameplay de física e tal apesar de eu não estar jogando tanto mais eu pego de vez em quando faço uma outra corridinha o jogo eu tô acompanhando bem ele pelas redes sociais e acho que eles estão fazendo um baita trabalho cara mas deve ter uma apresentaçãozinha assim sabe update sim é isso acho que é bem possível State of Decay será que vem Undead Labs State of Decay 2 que também foi um jogo que foi apresentado 3 que foi apresentado em 21 20 ou 21 não lembro agora uma CG só uma CG e era uma CG muito legal uma apresentação super empolgante sim empolgante mas depois nunca mais ouvimos falar é o que eu quero dizer com a CG não é que a CG seja algo que diminua o projeto mas é que a gente nunca viu o projeto de verdade né exatamente o ano passado tinha a esperança de vermos algo de State of Decay 3 e não vimos esse ano talvez seja o ano dele né de vermos mais novidades sobre ele eu gostaria muito de ver eu não sei se eu acredito eu acho que tá na hora eu acho que eles vão mostrar viu cara olha existiram rumores de que dentro da Undead Labs estavam rolando problemas estavam rolando problemas não só de desenvolvimento problemas de pessoas vamos torcer pra que isso tenha sido apenas um rumor porque se esse problema aconteceu o projeto acaba descabelando agora com o o time em em sincronia o State of Decay teria grandes chances de evoluir hoje o sarrafo pro State of Decay tá muito mais alto né depois do State of Decay 2 que é um bom jogo é muita coisa parecida saiu então o sarrafo tá bem mais alto e é um jogo com a cara de ser um jogo de serviço um tipo um The Division com um zumbi assim é a cara pra eles poderem deixar esse jogo vivo mas alguma coisa também não parece estar muito dentro do comum mas meu hype ainda existe interessante Bethesda sabemos que vai ter uma DLC do Starfield e deve ser o grande foco né de apresentar um pouquinho sobre é eu não acho que a Bethesda hoje em dia vai ter como vai ter coragem de mostrar o Elder Scrolls agora não sem chance sem chance isso aí pra mim é zero zero chance mas sim Starfield deve ser a grande estrela e eu tenho certeza que eles vão dar um foco muito grande no Fallout 76 e agora tem que fazer mesmo o Fallout 76 é ele cresceu demais e aparentemente o jogo melhorou muito né em termos de qualidade mesmo então tem que fazer tem que fazer tem que aproveitar o próprio Elder Scrolls Online né eu acho que sempre foi um dos grandes focos dos caras ali sim e por isso que a Alpha Dog a Alpha Dog não era uma das que sofreu bastante demissões ou eles fecharam teve é eu não me lembro agora a Tango eu acho que a Alpha Dog foi ou fechada ou absorvida né absorvida sim né então conferimos aqui galera a Alpha Dog sim ela foi fechada né a gente tá olhando aqui no site do Xbox inclusive esse daqui ó e ele não tá atualizado ainda tem coisa aqui como por exemplo a Tango né então a Alpha Dog foi fechada então nada deles as animais online seria o Elder Scrolls que a gente falou Elder Scrolls do Elder Scrolls online mas cara eu entrei dando uma eu dei uma olhadinha no site das animais online e tem um Kick-Ass New Projects que eles falam que estão produzindo um novo jogo AAA e que enfim faz um tempo isso já eu acho que eles não vão mostrar agora tá eu acho que eles não vão mostrar agora mas fica aí a expectativa quem sabe é muito louco né que dentro da estrutura do Xbox hoje se você pegar ali o Xbox Game Studios que é essa linha que a gente falou até agora né você tem uma além de alguns jogos que são single player e serviço como o próprio Halo ou até mesmo o jogo da Undead Labs que eu falei que pode chegar nisso o Forza State of the King é que pode chegar mas não tá confirmado isso isso é coisas da minha cabeça é na parte da Bethesda com as animais online eles tem um braço muito forte pra coisas de serviço né como o caso do próprio Elder Scrolls e vão ter um braço muito forte com o COD então pô eles estão muito bem servidos pra atacar a qualquer lugar né cara e as animax com Elder Scrolls o Sea of Thieves também o Sea of Thieves também as animax com Elder Scrolls eles estão há muito tempo no mercado tem uma base muito sólida então pô ter alcançado isso deve trazer uma segurança bem interessante pro estúdio sim a Tango nem se fala né é uma tristeza absurda essa empresa não existir mais infelizmente cara a Tango inclusive que tava trabalhando num novo jogo né aí sabe se lá Deus o que acontece esquece melhor nem falar agora vem pra mim o segundo maior anúncio caso ele exista tá o segundo o primeiro maior anúncio seria o Gear 6 caso ele exista o segundo anúncio né tá anúncio anúncio seria o novo Doom né concordo que pra mim é uma das grandes empresas de FPS do mercado se não for a maior a mais clássica a mais inovadora desde pra si mesma né desde sua concepção inventou muita coisa que muita gente usa hoje é o Doom novo que até a gente gravou um vídeo sobre alguns rumores dele ser feito estar se passando na idade média algumas coisas assim gosto muito dessa ideia gostaria muito de ver um Doom novo nossa se isso daí acontecer mesmo velho nossa o hype vai ser muito alto cara um Doom novo já seria um hype incrível um Doom assim ainda mais ouvi falar que a galera considera que se fosse um Doom assim é a mesma coisa que o Quake mas eu vejo que é diferente porque o Quake tem armas muito loucas né um Doom assim seria com armas da época então fica muito difícil imaginar até como funcionaria então sim se for acontecer esse anúncio vai ser um dos grandes viu e é pra idade média mas ninguém diz que não pode ser tipo num momento que seja invadido por alienígenas criaturas bizarras alienígenas e você usando as armas é do inferno você que falou alienígena você me confundiu porque o filme é sobre alienígenas mas o jogo não aí de repente a gente use algumas coisas dessa parada alienígenas do inferno alienígenas do inferno a próxima é a Arkane Studios cara Blade só não existe mais só tem espaço pra Blade só tem espaço pra Blade e deve ser um grande momento assim pra eles porque a grande parceria com a Marvel se você for olhar o sucesso que a Playstation vem tendo com o Spider-Man a Microsoft ter conseguido isso com a Arkane fazer o do Blade leva ela a ter parceria também com a Marvel nesse sentido tem que ter tempo pra mostrar como esse jogo é de verdade se tiver um ponto pra isso é uma das que eu mais aguardo em questão de update de ver o gameplay dessa bagaça rodando cara isso é assim esteticamente eu gostei muito do que eles tem pra mostrar é uma pegada diferente do que a gente tem visto em jogos super heróis ultimamente então eu acho que eles tem tudo pra brilhar tem tudo pra fazer um trabalho excelente mostrando essa parada e eu confio muito na Arkane que tá fazendo esse jogo eu confio sempre confiei na Arkane em qualquer Arkane é a única que sobrou eu confio sempre em qualquer Arkane o Redfall foi um deslize absurdo não tem desculpa mas Arkane e Lyon eles são incríveis incríveis eu conheci esse estúdio jogando Dishonored eu me apaixonei então eu quero o Blade quero entender como o Blade vai ser pra mim vai ser um pouco decepcionante se for um Blade meio Dishonored não quero nessa vibe eu quero uma coisa nova em termos de gameplay mas se tem uma oportunidade incrível pra mostrar se eu não estou enganado é um jogo em terceira pessoa o cara já confirmou o diretor é o que eles estavam falando é verdade não teria nem por que não ser você tem um boneco tão bom na mão vai esconder ele é mas o Indiana Jones é em primeira pessoa é mas o Indiana Jones ele tem motivos eu entendo os motivos ele tem momentos que ele aparece então enfim eu realmente não não curti a ideia de ser em primeira pessoa mas acho que vou curtir muito o game da Machine Games Indiana Jones que provavelmente vai ser também um dos grandes highlights do evento porque o jogo sai chega em breve esse ano né então a gente tudo indica que sai esse ano então provavelmente né tem alguma dúvida não nem um pouco inclusive refaço o meu pensamento lá do começo de que a The Coalition e a Playground teriam muito tempo acho que pensando agora no caso do Indiana Jones que eu tinha esquecido desse jogo como posso esquecer desse jogo a Coalition deve ser alguma coisa mais breve e aí a Playground deve ter mais tempo junto com a Machine Games eu acho por causa do Indiana Jones chega em breve se eu não tô enganado eu posso estar falando besteira mas uma das duas tem uma empresa que vai ganhar tipo um um apêndice assim né que vão falar bastante sobre o jogo e acredito que era é o ano passado teve o showcase do Xbox e eles falaram mais 15 ou 20 minutos de Starfield né então eu acho que esse ano vai rolar a mesma coisa é o COD mano não mas tem mais um eu lembro que tinha eles falaram que iam falar sobre mais alguma coisa pode ser que seja só a voz da minha cabeça mesmo eu acho que sim mas mas eu lembro que tinha algum outro porque o que vem depois é o COD né é mas enfim Machine Games com Indiana Jones certeza que deve ganhar um grande destaque é isso né são aí os 23 estúdios aqui tem a Roundhouse que a gente soube que não não tá mais não existe mais e é isso da Bethesda é isso aqui a Xbox Game Studios a gente já falou e tem Activision e da Activision também a gente falou no início é falou mais ou menos né a gente falou que ia falar e não falamos mas a Activision ela COD né não tem pra onde ir e o a Blizzard deve surgir alguma coisa ali do Diablo talvez Overwatch né não sei se dá pra esperar de coisa não sei se dá pra esperar de coisas novas da Blizzard agora mas se vier vai ser incrível porque assim não tem se não me engano eles tinham cancelado a BlizzCon né no ano passado é e aí não sei se foi ano passado ou até nesse ano mas ao cancelar você perde o lugar de fazer os anúncios da Blizzard talvez agora talvez cancelaram pra ter agora então aí é onde fica a dúvida né o que mais a Blizzard poderia estar trabalhando né eu fico em dúvida aí do que poderia ser seria interessante mesmo ver a Blizzard trabalhando em alguma outra coisa uns falam ah Warcraft ah não sei o que ah não sei o que lá um remaster um remake um isso um aquilo vamos ver eu acho que esse showcase deve ser eu acho que ele não vai ter dificuldade de ser o melhor showcase dos eventos que teremos né justamente pela quantidade e qualidade de estúdios que estão presentes no Xbox por tudo isso eu acho que eles precisam não só fazer um grande evento como também apagar a má impressão de demissões e coisas ruins que vinham rolando de sabe diz que me disse má comunicação eu acho que esse é o momento de brilhar total e esquecer o passado recente ruim que rolou lá dentro e vida que segue a partir de agora empresas grandes e boas fecharam mas outras ficaram e estão trabalhando com grandes jogos então tá na hora já de virar essa chave de uma vez por todas e mostrar o que todo mundo quer ver que são os jogos os gameplays e tudo mais mas ó chama atenção pros movimentos de Killer Instinct nos últimos anos no último ano o Killer Instinct ele foi revivido eu não acho que derei a tempo ainda de ter um jogo pronto ou prestes a chegar mas eu acho que tem alguma coisa acontecendo e seria muito legal ver o anúncio você acha possível eu acho possível um anúncio mas não pra lançamento em breve os jogos de luta estão acostumados né recentemente Street Fighter foi anunciado no momento e foi lançado em seguida o Mortal Kombat mais ainda o Fatal Fury agora também acho que o Killer vai olhar tudo o Tekken também acho que o Killer vai olhar tudo que estão fazendo e vai fazer igual então um anúncio pra valer na minha concepção viria mais pro ano que vem mas se eles forem pensar em agitar a galera pra valer talvez um anúncio agora seria bem legal com alguma coisa nova ou apenas realmente continuar revivendo o jogo que tá atualmente tanto que eles fizeram agora recente poucos dias atrás o crossplay do Steam funcionar com o Xbox pra mim isso é um teste se isso daí não for um teste não faz sentido algum na minha cabeça então dependendo da resposta que foi do público de como o Killer Street voltou a ser jogado eu não vejo porque não sim não eu também eu acho que acima de e também acrescento ainda que isso que a gente falou pra vocês foram os estúdios que a Microsoft tem com grandes capacidades mas com certeza não é tudo o que a gente falou que vai ser mostrado provavelmente uma outra coisa ali eu acho que vai ter pelo menos vai uns sete ou oito grandes updates né talvez algum um ou dois anúncios já estaria de bom fora third pares né aí é que eu ia falar eu acho que vai chegar muita coisa no Game Pass vai ter muita coisa de jogo independente o próprio Contraband que era exclusivo da Microsoft não lembro que pé está em que status que está faz muito tempo que eu não ouço falar dele Contraband quem que fazia mesmo? eu acho que era Avalanche não era? acho que sim eu lembro que era Avalanche e não Avalanche do Hogwarts Legacy né Avalanche Estúdio mas recentemente teve um esquema esquisito com Avalanche aí de alguns layoffs também e tal então tem que ficar de olho no status desse projeto e lógico até mesmo tipo igual ao Contraband coisas anunciadas em 2021 então a gente não viu mais nada desde então que eu lembre e pode trazer outros jogos de terceiros jogos independentes que de vez em quando aparecem também eu acho que a gente vai ter uma presença bem grande da Square a Square deve ter teve um namoro aí com o Xbox recente com o Final Fantasy 14 no Xbox né acho que vai ter vai ter alguma coisa boa ali coisas no Game Pass também muita coisa acho que da Sega deve chegar no Game Pass muita coisa acho que deve ter alguma coisa da Atlus lá também enfim tem muita empresa que tá bem do lado do Xbox hoje em dia que até um tempo atrás não tava então além das grandes empresas internas eu acho que a gente vai ter bons grandes anúncios de empresas externas e aí é onde alguns jogos que não são grandes que não estão no Summer Game Fest porque o Jeff Keane parece que tá bem desolado do lado do Xbox deve ter conseguido agradar e pode estar lá então vamos ver o próprio Kenna Bridge of the Spirit Bridge of Spirits que deve ser ser mostrado mais né eles mostraram um trailer né mas talvez um comercialzinho ah eles vão mostrar mas não tem hype né não tem hype assim não é hype é o que vai ter né mostrar pra divulgar também mas acho que é isso né é isso a gente passou por tudo se vocês tiverem mais alguma ideia o que vocês quiserem comentar já deixa aí nos comentários pra continuar das third parties eu não sei bem assim o que a gente pode esperar porque a não ser que por exemplo o Summer Game Fest já falou que não vai ter GTA 6 será que vai estar lá no Xbox seria legal já que a Playstation não tá fazendo evento também o Xbox tá aí né sobra tudo pra Xbox a THQ a THQ não Take Two se quiser fazer alguma coisa tem que ser com eles o Kingdom Hearts que não vai estar no Summer Game Fest pô é um jogo multiplataforma porque não a Take Two não tava confirmada pro Summer Game né não não tá não tá então cara todas as thirds fica a oportunidade pra ser mostrado no Xbox Showcase sem dúvida isso também dá uma thirds que eu digo que não vão ter evento por exemplo a Ubisoft né sim que é só Ubisoft no caso só Ubisoft a EA também não vai ter esse ano a EA não vai ter não vai ter então pode ter coisas da EA né sim tipo Star Wars da EA né né Showcase tipo Star Wars mas cara você me zoou mas tem Star Wars da EA pô não mas não Star Wars que vai sair agora cara não é o Outlaws realmente não mas tem um Star Wars da EA eu não sei se eles vão trazer algum conteúdo eu acho que não mas enfim EA é sempre EA pode ter o EA Sports FC novo pode ter um monte de coisa aí que a gente possa ver se bem que isso também pode aparecer no Summer Game sim mas é isso né é isso comenta o que vocês têm a dizer porque isso é o que a gente espera que possa aparecer no Showcase Xbox alguma coisa que a gente pode ter dado uma viajada monstra né mas vocês podem dizer pra gente aí o que vocês pensam se vocês acham que o que a gente falou aqui não faz sentido é porque mano quando você fala de a palavra Showcase é muito forte quando você fala de Showcase o Showcase tem que ser bom é o evento máximo é o negócio mais magnânimo que você pode imaginar é por isso que quando a Playstation fez aquele Showcase que falou de coisas de jogo de serviço e pouca coisa de jogo single player ou até mesmo jogos futuros todo mundo ficou pra baixo tá ligado porque aquele Showcase foi horroroso então é isso que a gente espera de um Showcase então quando vocês forem fazer vídeo comparando as coisas aí mano não vai comparar a gente vendo um trailer no State of Play que a gente sabe que não vai acontecer nada demais e aparece um trailer de um jogo que a gente gosta ou que a gente pode gostar com um Showcase no Showcase a gente espera que a empresa entregue tudo entregue realmente tudo é uma final de Champions League pra eles tem que entregar tudo tem que ser o Vini Júnior beleza? comenta o que vocês tem a dizer faz isso e dá vídeo pra nós também valeu é um abraço é um abraço Obrigado.